Oi gente, meu nome é Caroline Passos, sou modela e estou aqui entrevistando a Larissa. Oi Larissa, como você está? Estou bem. Então né gente, chegou o grande dia, o dia do desfile Fashion Day, mas eu vim aqui perguntar um pouco dessa tradição pomerana. Larissa, me explica o que é esse traje, o que vocês fazem com esse traje? É uma coisa típica assim de a gente usar nas festas pomerana, lá na minha cidade. Então Larissa, deixa eu te perguntar aqui, o que você mais gosta de fazer lá quando você está com seus amigos na pomerana? Ah, a gente inventa qualquer coisa para se divertir. Ah, e outra, deixa eu te perguntar o que você está esperando desse desfile? Quais são suas expectativas, já que já chegamos no dia do desfile? Espero que seja muito bom, que eu consiga fazer tudo certinho e que esse dia marque minha vida, porque será o melhor dia da minha vida. Gente, eu fico por aqui e mais tarde teremos mais novidades para vocês. Tchau, tchau!